Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, eu tenho um Insta-blog chamado Juliana da Silva Underline Unhas. Lá eu falo sobre unhas, esmaltes e muito mais. No vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando com vocês mais cinco esmaltes rosas, só que agora da marca da Colorama, que eu gosto bastante, e pra lembrar aí também na memória de vocês. Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos dias de terças e quintas, a partir das 18 horas, e aos sábados eu sempre posto o esmalte da semana. Desde já, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de esmalte. Vamos ao vídeo? Bem, o primeiro que eu quero estar mostrando e compartilhando com vocês é o Puro Glamour. Esse daqui, hoje, ele é regulado à marca. Um tempo atrás, né, ele era de coleção e tal. Hoje ele é regulado à marca. Tem um tempo, né, que ele é regulado à marca. Esmaltes regulares da marca tem essa embalagem, né, simplesinha, não tem nada demais nessa embalagem, não. O pincel dessa embalagem também é bem simples, ele não chega a ser achatado, flat, nada disso. É um pincel bem simples, dá um pouquinho, sim, de trabalho de esmaltar com esse tipo de pincel, mas não é nada que comprometa a qualidade do esmalte, não. Esmaltes da Colorama, mesmo sendo embalagem, assim, regulares e tal, todos eles agora são 5 free, né, todos eles são livres agora daqueles componentes, né, que causam alergia, os principais componentes, né, não são só esses componentes que causam alergia, como a resina, o formaldeído, dentre outros, mas esses são os principais que causam alergia. Mesmo os esmaltes regulares da marca, hoje são 5 free da Colorama. Então, eu gosto, sim, bastante dos esmaltes da Colorama, eu uso bastante também. E o Puro Glamour, ele nada mais é do que um rosa aberto, um rosa primaveril, um rosa, sabe, de veraneio mesmo. Ele não é um rosa sóbrio, né, um rosa mais fechado e tal, eu tenho aqui que eu vou mostrar pra vocês que é um rosa mais sóbrio, que é o meu tipo de rosa favorito. Mas esse rosa aqui, tipo, pro Glamour, eu gosto em dias quentes, quando tá muito quente, sabe, dias alegres, enfim, esmaltes rosas desse tipo de rosa, eu acho que é muito, muita alegria, sabe, eu gosto desses esmaltes pra usar primavera, verão. O próximo que eu quero tá falando pra vocês é o Tagarelando, da coleção da Gil Antonelli. Vocês lembram dessa coleção da Gil Antonelli com a Colorama? Essa coleção veio toda 5 free, né? O pincel dessa coleção também é bem simplesinho, não tem nada demais nele, não. É igual a qualquer outro pincel dessa embalagem. Ao contrário do Puro Glamour, o Tagarelando, ele já é um pouquinho, um rosinha um pouquinho diferente, ele já é mais rosa magenta, né, o Puro Glamour já é mais um rosa canetinha, enfim. Não sei bem explicar essa diferença, mas tem diferença sim, mas são rosas muito bonitos. Mas eu coloco os dois na mesma categoria, né, que seria de rosa pra usar na primavera, verão, rosas mais alegres. Gosto demais de ambos, né? Esse daqui, por ser da época, né, da coleção da Gil Antonelli, vem escrito aqui 5 free. Os demais, vem escrito atrás, né, na embalagem. O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês é o Romântica e Ousada. Ele alega ser cintilante, mas eu não considero ele cintilante, não. Eu considero ele um esmalte cremoso com um leve chimezinho, eu não sei se eu vou conseguir filmar o chimezinho aí pra vocês, mas ele tem um brilhinho meio roxo, sabe? Meio azulado, meio roxo. Eu acho que eu, devido à claridade, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas enfim. É muito bonito, é dessa coleção assim, pronto. Eu gostei muito dessa coleção, comprei alguns esmaltes dessa coleção, gostei demais. O pincel dessa coleção, ele sim já vem, né, achatado. Ele não chega a ser um pincel flat, mas ele é sim um pincel achatado, né, ele tem um pouquinho mais de cerda e é achatado, então esse tipo de pincel aqui facilita demais na hora da esmaltação. Essa coleção também, né, assim, pronto, também é uma coleção 5 Free, então, gosto muito também. Mas nada mais é do que um esmalte rosa com um chimezinho, né, roxinho. Eu acho eles bem parecidos, né, o Tá Galerando e o Romântica e Ousada. Só que o Romântica e Ousada tem chimezinho. O Puro Glamour, ele já é, né, um rosinha mais abertinho, né, já é quase um rosinha neon, então ele destoa um pouquinho. Mas ambos são muito lindos. O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês é um que eu tava usando aí há pouco tempo, que é o Maneiro, da coleção Brasileirices, que eu gostei demais dessa coleção também, tenho algumas cores dessa coleção. É um rosa rosa, não tem nada demais nele, ele não puxa pra nada, sabe? Ele é um rosa bem aberto, um rosa bem alegre também. Eu acho ele bem bonito, eu gosto desse tom de esmalte. Eu não acho que esmalte rosa combina muito bem nos meus pés, mas nas minhas mãos eu gosto bastante. Me digam aí se vocês usam esmalte rosa nos pés, porque eu não uso não, eu acho que fica feio no meu pé. Mas nas minhas mãos eu acho que fica tão bonito esse tom de rosa aqui. E o Maneiro eu mostrei pra vocês há pouco tempo, né? O pincel dele é aquele pincel simplesinho também, tem nada demais, não? Mas ele é um esmalte lindo também. Comparando com os outros, eu acho o Tagarelando e o Maneiro muito parecido, né? Acho eles bem parecidinhos. O Maneiro só é um pouquinho mais clarinho, digamos assim, sabe? Mas eu acho tanto a Olho Nu, assim, Maneiro, Tagarelando, Romântico usado, eles são bem parecidos a Olho Nu. Aqui na câmera tá destoando um pouquinho as cores, o Maneiro acaba sendo um pouquinho mais claro. Mas fica aí pra vocês, são esmaltes lindos demais. Por último, não menos importante, que eu amo demais, é o Pimenta Rosa, nessa segunda versão, né? Porque o Pimenta Rosa, ele veio primeiramente numa coleção e tal, e aí, há muito tempo atrás, né? Aí sumiu do mercado, por ser de coleção e tal, coleção limitada, sumiu do mercado. Só que aí acabou que a Colorama trouxe de volta não só esse, né? Pimenta Rosa, mas vários outros, nessa coleção, grandes sucessos. Que aí trouxe o Ameixa, trouxe o Malva Urban, trouxe várias corezinhas, assim, que fizeram sucesso em coleções aleatórias, né? E aí trouxeram essas cores juntas. Esse daqui é o esmalte mais sóbrio que eu trouxe pra vocês, já é um rosa mais fechado, um rosa um pouquinho mais escuro do que os demais, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse é o tipo, esse é o tom de rosa que eu mais gosto, né? Um tom mais fechado, um tom mais forte, mais sóbrio. Ambos aqui, né? Todos os esmaltes que eu mostrei aqui pra vocês têm uma pigmentação muito boa. A Colorama, pra mim, ela sempre fecha com duas camadas. Eu nunca preciso usar três, né? Essa coleção também tem um pincel achatado. Não chega necessariamente a ser flat, né? Mas é um pincel achatadinho, que facilita bastante. Então é isso, gente. Esses são os esmaltes rosas da Colorama, que eu gosto bastante, que eu quis mostrar e indicar pra vocês. Não sei se vocês conhecem, né? Todas essas cores, essas coleções também. Mas é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!